Fala aí, Joventino, qual que é essa? Vamos começar a jornada, agora é deitar o cabelo, a gente vai voltar pra Mérida. A gente vem de Mérida, que agora tá voltando pra Mérida e com outras praias lá no Norte. Bora lá? Pega essa estrada para nós aí. Vamos lá, Joventino! Deitar o cabelo agora! Êêêêê! Olha só! Vai, Daniel! Daniel Piloto! Aê Daniel! Daniel Piloto! Chegando em Interlagos! Vamos ali! Ó, Daniel! Cuidado, Daniel! Espera, Daniel! Levanta, Daniel! Levanta! Levanta, Daniel!